Olá meus amores, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta fazendo a minha introdução aqui dentro do carro no escuro Mas é só para não atrapalhar que o esforço está dirigindo A gente está indo para o circo, assim como vocês já estão vendo aqui na descrição do vídeo A gente vai ir lá para assistir, levar as crianças para ver, quer dizer A Julia vai só, o Antony não gosta de circo, ele gosta mais de parque Então ele não vai no circo, ele vai só, ele gosta mais quando vem em parque aqui para a cidade Mas a Julia ela gosta dos dois Então a gente está indo lá E é isso gente, espero que vocês gostem do vídeo Curta, comenta e compartilha E eu estou de visual novo, a primeira vez com vídeo de óculos aqui no canal Mas é isso gente Agora vamos lá então assistir algumas coisinhas legais ao ano cedo Chegamos... opa Chegamos com a Julia Aqui está a mozã E eu estou morrendo de frio Dê tchau Julia Acho que nós chegamos meio cedo demais Agora é dez para oito, mas vai abrir oito e curva E o estupoco começa oito e meia Estamos aqui Toda de pipoquinha Pipoquinha Bem pertinho Para a gente assistir Comunicamos ao público que dentro de três minutos daremos inicio ao nosso espectáculo Tchau 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 Aplausos! 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 Vamos lá! Conchão de magia, ilusão, aplauso! Conchão de magia, ilusão, aplauso! Um boneco quer fazer Você podia me ouvir Minha porta abrir Eu quero só te ver 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 Se eu for melhor que eu não quero dizer Eu quero só te ver 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 Não importa O que falta Tem que gostar de ver Eu quero só te ver Não vai mesmo me incomodar De modificação De modificação De modificação Parece ser venenor De outros que me controlavam Não deixo meu redor É hora de experimentar os meus filhos Eu sou o que eu posso E quem me vai me dar o meu coração Eu vou me dar o meu coração Eu vou me dar o meu coração Mas eu vou me dar o meu coração 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 Eu vou me dar o meu coração